Uma nuvem cobre o céu Uma sombra envolve o seu olhar Você olha ao seu redor E acha melhor parar de olhar São olhos iguais aos seus Iguais ao céu, ao seu redor São olhos iguais aos seus Uma nuvem cobre o céu Uma sombra envolve o seu olhar Você olha ao seu redor E acha melhor parar de olhar São olhos iguais aos seus Iguais ao céu, ao seu redor São olhos iguais aos seus Iguais ao seu redor Qual é a razão desse disfarce No olhar No olhar No olhar No olhar No olhar São olhos iguais aos seus São olhos iguais aos seus O que faz as pessoas parecerem tão iguais? O que faz as pessoas parecerem tão iguais? O que faz as pessoas parecerem tão iguais? Por que razão essa igualdade se desfaz? Qual é a razão desse disfarce do olhar? O que faz as pessoas parecerem tão iguais? O que fazem as pessoas para serem tão iguais?